Olá, estou aqui com a Dora a passear e aproveito para convidar-vos, esta terça-feira que vem vou estar na rádio numa entrevista com Vitor Lima e Cádia da Rocha. Estão todos convidados na 93.1, terça que vem às 20h. Online também tem um link na descrição deste vídeo, carrega-lhes o link na internet, podem escutar a entrevista. E tenham um bom dia, até terça-feira às 20h. Vou falar um pouco do meu novo álbum, algumas peripécias, caminhadas, se quiserem saber. E pronto, um bom dia! Fiquem muito bem! Dora! Diz adeus! Adeus! Até já! Fiquem bem!